Aqui dentro, seis, mas existem outros, existe galpão, existe figurífico que faz parte da firma aqui, Box do Ciazza, criação de camarão. Eu sou Eli, sou vendedor, balconista e vendedor ali na peixaria. O mercado, ele caiu um bocado por causa da crise do país, mas eu vejo uma média por semana de 1.500, ali no balcão, 1.500, 2.000. Não, só ali, só ali. Mercado San Pedro é o maior fisco em Rio, e com seus 39 produtos, vende de cerca de 60 ton de fisco em veia. Mais de 30, 50 fisco diferente de um do outro. Qualidade é de peixe, o peixe que vende mais, cherno.